É o mesmo Deus de ontem Ele quer agir de novo na sua vida É tempo de avivamento É tempo de restituição É tempo do cumprimento das promessas É tempo de Deus de novo na sua vida É Deus de novo, é Deus de novo Repetindo a cena que fez com José Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram e destruiu O Deus de Israel, ele lhe põe em pé É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em novo tudo que era seu Não adianta apostar contra você Aleluia! Já foi determinado, você irá vencer Em suas veias varre o sangue do leão O braço do Senhor é a sua proteção Não há poder irmão capaz de meter Escuta! Mesmo que a forralha é o que vai contigo Despedaçando todo o ar que lança do inimigo A parte que ele cabe é somente adorar E ter que as promessas ele cumprirá É Deus na sua vida e ninguém impedirá É Deus, é Deus, é Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com você Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram que lhe destruiu O Deus de Israel, ele me põe em pé É Deus de novo, é Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em dobro Tudo que era seu Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Na mão da cama amagaçada Mesmo da fornalha Ele está passeando contigo E vai despedaçando todo o arco E lança do inimigo A parte que ele cabe é somente adorar E crer que as promessas ele cumprirá É Deus na sua vida e tem que impedirá É Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com você Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram que lhe destruiu O Deus de Israel, ele me põe em pé É Deus de novo É Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cativeiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em dobro Tudo que era seu É Deus de novo Em seu projeto É Deus de novo Em seu ministério Eu vejo Deus de novo Em seu casamento É Deus de novo Aqui no templo É Deus de novo Lhe curando agora É Deus de novo Derramando glória Eu vejo Deus de novo Abre as portas É Deus de novo Lhe dando vitória É Deus de novo 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 Eu vejo Deus de novo Em seu casamento É Deus de novo Aqui no templo É Deus de novo É Deus de novo Lhe curando Recebe É Deus de novo Lhe dando vitória Eu vejo Deus de novo Abre as portas É Deus de novo Lhe dando vitória É Deus de novo É Deus de novo Recituindo tudo o que você teve Virando pra se ver o praia da glória Provando pra segunda casa tem mais glória E depoendei sobre tudo o que ela seu Glória! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra apagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado, que ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Às vezes a luta parece que não vai acabar A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar Momentos que marcam de fato a vida da gente Pessoas afirmam que o meu amanhã Será de derrota, uma vida vã Mas pra cada palavra que tenta me amaldiçoar Deus transforma em bênção e me faz muito mais prosperar O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio Que no meu amanhã Tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa E luz de gratidão Família reunida Graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satan Ele tem o melhor para mim no futuro Eu creio que no meu amanhã Tem sorpresa chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa E luz de gratidão Família reunida Graça e comunhão Graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã E amanhã serão de glória Convida a gente pro culto, né, Rai? É sim, Eurice Encerrar, sempre o grito de vitória E amanhã serão de glória E amanhã serão de glória E amanhã сделamos Eu vejo uma chuva de prata caindo neste lugar Há um rio cristalino pra gente mergulhar A água que desce do monte vem da fonte do Senhor Jeolar A brisa do Espírito é um som pra eu louvar Eu sei que Tu és santo, eu sei que Tu és santo Purifica os meus lábios, entoarei um novo pântico Eu sei que Tu és santo, eu sei que Tu és santo Purifica os meus lábios, entoarei um novo pântico Eu canto na alegria, canto na tristeza Eu canto tendo tudo e não tendo nada Eu canto na igreja, canto na estrada Eu canto como um pau em filas na madrugada Sim, eu canto pra Te adorar Como eu canto pra Te exaltar Purifica-me, Senhor Como graça no altar Eu canto na alegria, canto na tristeza Eu canto tendo tudo e não tendo nada Eu canto na igreja, canto na estrada Eu canto como um pau em filas na madrugada Sim, eu canto pra Te adorar Como eu canto pra Te exaltar Purifica-me, Senhor Como graça no altar Eu sei que Tu és santo, santo, santo Eu sei que Tu és santo, santo, santo Eu sei que Tu és santo, santo, santo Eu sei que Tu és santo Eu sei que Tu és santo O poderoso, o glorioso, o majestoso O que está acima de tudo Eu sei que tu és santo Eu sei que tu és santo, santo, santo Eu sei que tu és santo, santo, santo Cruifica-me, Senhor E doarei o novo prêmio Eu canto na alegria, canto na tristeza Eu canto tendo tudo e não tendo nada Eu canto na igreja, canto na estrada Eu canto como Paulo e Silas na madrugada Sim, eu canto pra te adorar Como eu canto pra te exaltar Cruifica-me, Senhor Como um prazo ao altar Eu canto na alegria, canto na tristeza Eu canto tendo tudo e não tendo nada Eu canto na igreja, canto na estrada Eu canto como Paulo e Silas na madrugada Sim, eu canto glória Eu canto aleluia Cruifica-me, Senhor Com prazo ao altar Ah, ah, ah Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Adorai, o general de guerra Está nesse lugar Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Adorai, o general de guerra Está nesse lugar O general de guerra acertou O general de guerra acertou O general de guerra Já está nesse lugar O general de guerra acertou O general de guerra acertou O general de guerra Já está nesse lugar Com os olhos de fogo vai olhar Como o voz de drogão vai falar E os seus pés, como lá tão relicente Neste lugar vai pisar Neste lugar vai lembrar Não vai suportar É mistério, mistério de Jeová Adorai, adorai, adorai O general de guerra Está nesse lugar O general de guerra acertou O general de guerra acertou O general de guerra Já está nesse lugar O general de guerra acertou O general de guerra acertou O general de guerra acertou Já está nesse lugar Levantaram Contra o povo de Deus Tensando que a peleja vencer O exército deles Era grande Já só já pensou Agora vamos morrer Mandaram buscar o profeta Que coisa linda aconteceu Deus falou pra aquele povo Esse problema é meu E eles cantavam E Deus agia Adoravam Adoravam Os inimigos caíram E o profeta No meio do povo Em mistério Dizia Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Agora é o general de guerra que está nesse lugar O general de guerra chegou Chegou, o general de guerra já está nesse lugar O general de guerra chegou O general de guerra chegou O general de guerra já está nesse lugar Com os olhos de fogo vai olhar Como o voz de trovão vai falar E os seus pés como um latão relicente Neste lugar vai pisar Neste lugar vai tremer, não vai suportar É mistério, mistério de Jeová Adorei, adorei, o general de guerra Está neste lugar Adorei, adorei, adorei Adorei, adorei, adorei Está neste lugar Adorei, 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 adorei Adorei, 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 adorei Adorei, o general de guerra Está neste lugar Adorei, adorei Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atravessei Os pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia Renovava as promessas, me lembrava do que ele tem E com palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, churra, água pra você beber Lembra do mar no céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Tanta paixão, eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisa teu pé, abençoado será Eu tomo, eu tomo, exalto o milho A pavião, eu tomo, eu tiro Eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E quando eu quero te abençoar Quem vai compender? Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, churra, água pra você beber Lembra do mar no céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Tanta paixão, eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisa teu pé, abençoado será Eu tomo, eu tomo, exalto o milho A pavião, eu tomo, eu tiro Eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu posso abater E quando eu quero te abençoar Quem vai compender? Ninguém Ninguém vai te deter Ninguém Ninguém vai te deter Bem distante vai o barco, o mar tão sereno e calmo, sobre as ondas deslizar. Os discípulos sozinhos vão remando o barquinho, sem Jesus pra acompanhar. De repente o céu se fecha, e bem forte então troveja, e começa a gotejar. Todos ficaram preocupados, pois o vento ao contrário, quer o barco naufragar. O mar bravio açoita como em força o barquinho, e o pior, que sem Jesus estão sozinhos. E já cansados de remar, o que fazer? Mas bem na hora que se sentiram perecer, no alto do monte o mestre começou a descer. Lá vai caminhando, descendo do monte tranquilo, com o olhar de Deus contemplando corações aflitos. Chegando na praia o barco não pôde pegar, pra dar livramento e agora o que Jesus fará? Chegando no final da praia, grande mar à frente, o vento contrário querendo parar a missão. Mas quando as águas perceberam o andar do mestre, virou passarela pra passar por cima o leão. Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar, e vai se aproximando do barquinho sem afundar. Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas, gritaram apavorados, meu Deus, lá vem um fantasma. Porém, rapidamente, meu Jesus, assim lestis essa palavra. Não tema sou eu, te acalma sou eu, te aquieta sou eu, te anima sou eu, descansa sou eu, confia sou eu. Alegra tua alma, meu filho sou eu. Eu sou teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, reno. Eu sou providência, presença, evidência, eu sou o livramento, pois muda a sentença. Já calma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar, e vai se aproximando do barco da tua vida. O barquinho sem afundar. Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas, gritaram apavorados, meu Deus, lá vem um fantasma. Porém, rapidamente, meu Jesus, assim lestis essa palavra. Não tema sou eu, te acalma sou eu, te aquieta sou eu, te anima sou eu, descansa sou eu, confia sou eu, alegra tua alma, meu filho sou eu. Eu sou teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, reno. Eu sou providência, presença, evidência, eu sou o livramento, pois muda a sentença. Já calma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se o mar quer te fazer parar, faço você andar por cima. Na tua família não tema sou eu, no teu casamento não tema sou eu, no teu ministério não tema sou eu, e da tua vida quem cuida sou eu. Te acalma, te aquieta, descansa, te anima, pois não vai perecer o barco da tua vida. Mas se o mar quer te fazer parar, faço você andar por cima. Acredite no que vai acontecer, pois é Deus que vai fazer, criticam e desfazem de você. Se esquecendo o que é de Deus, o direito de escolher. Ele abate e exalta a quem quer. Basta compromisso e coração, cheio de fé. Não importa se é criança, homem ou mulher. Nessa hora, ele usa quem ele quiser. Vou dizer o que vai acontecer. É tremendo o que Deus irá fazer. Vai te encher, te levantar e te usar como Ele quer Pra adorar, profetizar e proclamar o Seu poder Muitos não vão entender e procurarão saber o que aconteceu E você vai dizer, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem hoje me inspira é Deus, quem me levanta e capacita é Deus Quem está na minha vida é Deus, é Deus Quem concede autoridade pra anunciar ao mundo a verdade é Deus Quem está na minha vida é Deus Vou dizer o que vai acontecer É temendo o que Deus irá fazer Vai te encher, te levantar e te usar como Ele quer Pra adorar, profetizar e proclamar o Seu poder Muitos não vão entender e procurarão saber o que aconteceu E você vai dizer, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem hoje me inspira é Deus É Deus, quem me levanta e capacita é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem me concede autoridade pra anunciar ao mundo a verdade é Deus Quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem é Deus É Deus, quem me concede autoridade pra anunciar ao mundo a verdade é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus É Deus, quem está na minha vida é Deus Estão querendo armar laços e ciladas Fazer decreto pra parar da caminhada Pra me provar como provaram Daniel Pois seu desejo é me ver longe do céu Estão querendo ser essa nossa oração Incomodados com a nossa comunhão E no congresso foram fazer um edito Pra oprimir e calar o povo escolhido Mas a igreja não recua, vai seguindo em oração Quanto mais é oprimida, afligida, perseguida Persevera em oração E Deus ouve no céu e traz resposta pro seu povo Livra o crente da cova e às vezes faz o charme Passeando entre o fogo Podem fazer decreto pra o rei assinar Ameaçar com covas Não vão me intimidar, não troco a minha fé Não cesso de orar, daqui não vou sair Não deixe o meu lugar Podem preparar a cova Leões, a jaula podem até armafocas Ou até mesmo fornalha Sete vezes aquecida Isso não me intimida Pois o Deus a quem eu sigo É que de todas me livra Pois é Ele quem me guarda Me protege, me ampara Quem vigia, noite, dia Dia e noite que eu guarda Ele é minha salvação N'Ele eu tenho proteção Pois eu vivo em oração Eu não cesso de orar Eu não paro de orar Eu não uso o Facebook para desabafar Pois querem me ver com medo Querem saber o segredo Porque eu sou vitorioso Mesmo cheio de defeitos O meu segredo é joelho 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 É que eu ando de joelho 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 Se quer resposta é de joelho A presença é de joelho Livramento é de joelho A saúde é de joelho Não existe outro segredo É joelho É joelho É joelho É joelho Tua cu é de joelho A família é de joelho Essa porta de emprego Só se abre de joelho O teu filho desviado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelho Vai vivendo em oração Prosseguindo em comunhão Vai seguindo por Jesus Em constante oração Guarda contigo o segredo Prosseguindo de joelho E tu serás um campeão Se quer resposta é de joelho Se quer resposta é de joelho A presença é de joelho Livramento é de joelho A saúde é de joelho Não existe outro segredo É joelho É joelho É joelho É joelho Tua cu é de joelho A família é de joelho Essa porta de emprego Só se abre de joelho O teu filho desviado Teu esposo afastado Vai se voltar de joelho Não vão de seus problemas Nas redes sociais Porque lá não está Jesus Ele só responde oração Esse é o meu segredo Ande sempre de joelho E serás um campeão Esse é o meu segredo Ande sempre de joelho E serás um campeão Jesus Cristo disse Que aquele que tem Zela do que tem Muito mais terá Mas aquele que tem E não zela bem Ele tirará Pega o que é teu Cuida do que é teu Porque quem te deu Tem mais pra te dar Olha! Jesus Cristo disse Que aquele que tem Zela do que tem Muito mais terá Mas aquele que tem E não zela bem Ele tirará Pega o que é teu Cuida do que é teu Porque quem te deu Tem mais pra te dar Quem vem e vem E vai sempre ter Porque Deus é poder Se Ele prometeu Que você vai ter Aguarde, espere E sempre terá Porque é teu É teu Foi Deus quem te deu Não tem demônio Não tem inferno Não tem fariseu Não tem nada Na terra Que possa tomar Mas quem não tem Tem infeliz De quem tem Quer matar quem tem Quer roubar quem tem Destruir quem tem Mas fica tranquilo Que não vai roubar A vitória é tua Chegou nessa hora E é seu lado a glória Quem mandou sua vitória Foi o grande Jeová Quem mandou sua vitória Foi o grande Jeová Não tem lei na terra Que anulia A lei da bondade de Deus A mão tentou Sobre Mardoqueu Tirar a promessa Que Deus lhe deu Mas Deus tinha provado A tempo passado A grande promessa Ao povo hebreu Que por onde pisava Deus abençoava Olha o que aconteceu A mão fez a boca Pra Mardoqueu Mas aquela sentença Deus inverteu A mão morreu Mardoqueu E o que é teu É teu É teu Foi Deus quem te deu Se te deu É teu Foi Deus quem te deu Se te deu É teu Não tem lei na terra Que anulia A lei da bondade de Deus A mão tentou Sobre Mardoqueu Tirar a promessa Que Deus lhe deu Mas Deus tinha provado A tempo passado A grande promessa Ao povo hebreu Que por onde pisava Deus abençoava Olha o que aconteceu A mão fez a boca Pra Mardoqueu Mas aquela sentença Deus inverteu A mão morreu Mardoqueu viveu E o que é teu 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 Foi Deus quem te deu Se te deu É teu É teu É teu É teu Foi Deus quem te deu Se te deu É teu O teu casamento É teu O teu ministério É teu Aquele projeto É teu Tome posse É teu É teu É teu Foi Deus quem te deu Se te deu É teu É teu Foi Deus quem te deu Se te deu É teu É teu É teu É teu Natan Se levanta Porque eu quero te usar Natan Te preparas Irás profetizar Uma história Você vai contar Depois com o tempo Irás denunciar O autor do pecado Que é o homem Segundo meu coração Mas por sua cabeça Eu não passo a mão Eu acredito que Natan Tremeu Indo profetizar Para o ungido de Deus Podia morrer Ser preso Mas só obedeceu Olhou pra Davi E entregou A mensagem de Deus Olha profeta Se Deus mandou entregar Entrega tudo Viu? Profeta de Deus Não teme A posição Não se rende Não se rende Não se prende Não tem Bajulação Profeta escolhido Ungido Entrega o que Deus Mandar Porque o seu Pão Quem garante É seu Par Profetiza Entrega a mensagem Delicia o pecado Mesmo sendo do rei Deixa de ser covarde Sai dessa caverna Não tema das pedradas Que ele sobrevém Porque sem profecia A igreja se corrompe Quando não tem um homem Que busca ser fiel Na contramão do mundo Se abestendo de tudo Que desagrada Deus Levanta a profeta Vai no vale No palácio No peco Ou em Lodebar Deus te deu Esse dono Foi pra enterrar Profetiza E entrega O que ele mandar Levanta a profeta Quebra esse silêncio Decada Ainda é pecado Doa quem doer Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Levanta a profeta Vai no vale No palácio No peco Ou em Lodebar Deus te deu Esse dono Foi pra enterrar Profetiza e entrega O que ele mandar Levanta a profeta Quebra esse silêncio Decada É pecado Doa quem doer Se tu não entregar O que Deus te mandar Quem paga o preço É você Levanta a profeta Levanta a profeta Levanta a profeta Levanta Levanta a profeta Levanta a profeta Levanta a profeta Levanta Levanta a profeta Vai no vale No palácio No peco Ou em Lodebar Deus te deu esse dono, foi pra enterrar Profetiza e entrega o que ele mandar Levanta a profeta, quebra esse estilêndio Pecada ainda é pecado, vou até endorrer Se tu não entregar, o que Deus te mandar? Quem paga o preço é você Quem paga o preço é você Quem paga o preço é você Se tu não entregar, o que Deus te mandar? Quem paga o preço é você Quem paga o preço é você Quem paga o preço é você Se tu não entregar, o que Deus te mandar? Quem paga o preço é você Vai pagar? O que Deus te mandar? Quando Jesus chega O negócio é diferente O fraco fica forte E o Tomé fica crente Quando Jesus chega Chega pra mudar o curso da história Apagando o passado de derrota E escrevendo de vitória Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mundo grita glória E o surdo escuta crente Manda tirar a pedra Pra dar vida a quem morreu Quando Jesus chega Chega e diz Se aquete o grande aqui sou eu Jesus chegou No meio do deserto e fez a multiplicação Chegou na pescaria e abundância veio então Chegou no cadamete e água em vinho transformou Chegou lá no melório e o morto levantou Chegou na tempestade e fez o mar se acalmar Chegou lá em Bethesda e fez o poço levantar Chegou lá em Gadara e um homem libertou Mandou tirar a pedra e Lázaro ressuscitou Foi na casa de Pedro e sua sogra ele curou Foi na casa de Jairo e o velório cancelou Recebe teu milagre por Jesus Jesus aqui chegou Jesus chegou na tua vida Chegou na tua casa Chegou na tua família Vai te encher de graça Nada está perdido Eu sou o teu amigo Estou presente como o grande E falo contigo E tem milagre no recinto Providência no recinto Estou visitando lares Acalmando a tempestade Calma, ninguém vai morrer Pois eu cuido de você Quer poder? Recebe hoje Pois eu renovo você Quando eu chego, o mudo fala Surdo ouve, o cego vê Alegiado dá um salto E é cheio de poder Hoje é dia de milagre Pois estou no ambiente Cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mudo grita glória E o surdo escuta a crente Manda tirar a pedra Pra dar vida Quem morreu Quando Jesus chega Chega e diz Se aquece o grande Aqui sou eu Você não pode Mas eu posso Pois sou o Deus que faço E quando entra em cena Eu chego e mudo o quadro Eu sou na tua vida E a causa perdida Estou agindo hoje Pra te mostrar a saída Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Eu estou com você Eu tenho a solução Eu vim te defender Descanso o coração Pois eu cheguei primeiro E cheguei para fazer Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Quando Jesus chega Muda todo o ambiente O mudo grita glória E o surdo escuta a crente Manda tirar a pedra Pra dar vida Quem morreu Quando Jesus chega Chega e diz Se aquece o grande Aqui sou eu Quando Jesus chega Chega e diz Se aquece o grande Aqui sou eu Jesus chegou Se aquece o grande De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande e sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra viver Experiências pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera Se for Deus quem prometeu A promessa está de pé A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se teu joelho está no chão Se teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou aflito O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia raiar De tempestades e balanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já interpretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se for Deus que prometeu Se for Deus que prometeu Você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo, não cedo, não cedo Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia raiar Esse dia raiar O segredo é descansar